Fala galera, beleza? Então vamos iniciar mais uma aula e essa aula presta muita atenção que é uma das aulas mais importantes desse módulo de tráfego. Tudo que a gente preparou até aqui é para a gente começar a executar de vez mesmo e começar a fazer as nossas primeiras campanhas de venda, campanha de conversão e começar a ter nossos primeiros resultados dentro do mercado do marketing digital. Beleza? Então vamos lá. Uma campanha de anúncio do Facebook, ela possui três estruturas principais. Então eu vou mostrar aqui só para vocês entenderem de uma forma mais didática. Então ela tem esses três níveis de campanha. Então o primeiro nível de campanha é onde a gente configura o nosso objetivo que eu vou mostrar. Beleza? Então uma campanha e dentro dessa campanha você tem os conjuntos de anúncios. Então os conjuntos de anúncios ele vem nessa estrutura aqui. Por exemplo, você pode ter quantos conjuntos você quiser. Beleza? E aí cada conjunto você tem a possibilidade de criar vários conjuntos ou vários anúncios. Perdão. Beleza? Então uma campanha e aí em cada campanha você pode ter quantos conjuntos você quiser. E em cada conjunto você tem... Tipo dentro do conjunto você tem um número aí de dois anúncios ou quantos anúncios você quiser. Beleza? Então só para vocês entenderem como funciona a estrutura lógica de uma campanha do Facebook. Beleza? Então vamos agora lá para a tela do gerenciador de negócios. Então vamos lá. A gente... Vamos subir a nossa primeira campanha dentro dessa conta de anúncio que a gente fez aquela nossa promoção da página. Então já gastamos aqui cerca de R$64. Eu até deixei gastar demais, mas já teve cobrança no cartão, já teve um histórico de cobrança dentro do cartão da conta de anúncio. Então o objetivo principal dessa campanha de promoção é aumentar o número de curtidas na página, consequentemente aumentar a relevância da página para o Facebook. Isso influencia nos resultados da campanha. E também para aquecer a conta de anúncio. Então quando você tem um histórico de cobrança, você tem um histórico de campanha, seja campanha só para curtidas, seja campanha só para promoção da página. Então qualquer tipo de campanha que você tem dentro da conta de anúncio ajuda você a aquecer e aumentar até a relevância dessa conta para quando você for subir uma campanha para conversão. Porque quando a gente sobe campanha para conversão, o Facebook ele costuma ficar mais esperto, mais de olho ali na conta de anúncio, no perfil em si. Beleza? Então tudo isso aqui é uma preparação para a gente subir a campanha para conversão. Então vamos lá. Vamos clicar aqui agora em criar. Aí aqui a gente tem a opção de selecionar os modos de criação. Então vamos colocar isso aqui, o modo de criação rápida, que é o que eu mais gosto de utilizar. Beleza? Então a gente vai fazer meio que um rascunho, beleza? Da nossa campanha e como eu mostrei para vocês lá no slide anterior, a primeira etapa aqui, esse é o primeiro nível, é onde a gente define a campanha. Então esse nível aqui a gente é chamado de campanha. Dentro da campanha tem o nível do conjunto de anúncio, você pode ter quantos conjuntos você quiser. E o terceiro nível que é o nível do anúncio, né? Então dentro do conjunto de anúncio tem os anúncios. Então vamos lá. O que você vai fazer aqui? A gente só vai colocar aqui, é só um rascunho essa parte. Então CA, vamos colocar campanha. Eu gosto de colocar só CA, que significa campanha, beleza? CA plano Bela. Então isso aqui você pode botar qualquer coisa, só organização sua. Eu vou até colocar aqui a aula Academy. Seven Play Academy. Tá. Essa primeira opção, tipo de compra, sempre vai estar leilão, porque o Facebook funciona à base de leilão, beleza? Então quem paga mais, o Facebook dá mais importância, mostra mais, beleza? Só pra você entender por que tem o leilão aqui. O objetivo da campanha é algo muito importante, beleza? Que é interessante vocês entenderem. Então cada campanha que você sobe no Facebook, você possui um objetivo final, beleza? Então tem vários objetivos aqui, tipo reconhecimento da marca, alcance, tráfego. Então por exemplo, essa do tráfego, quando você quer apenas jogar clique pro seu site, você só quer que tenha clique, só clique. Tipo assim, muita pessoa vai entrar, muita gente vai entrar. Por exemplo, isso aqui é muito bom pra utilizar para vídeo do YouTube. Então, ah, vou subir uma campanha pra jogar pessoas pro meu vídeo do YouTube. Então você vai usar tráfego porque você só quer ter mais visualização. Você quer que muita gente entre e tenha mais visualização no seu vídeo, beleza? Então é só clique, as pessoas vão entrar e tal. Vai ter muita gente entrando, mas não é um público qualificado a comprar algo, beleza? Então tem instalações do aplicativo, visualizações do vídeo. Então, caso você queira apenas subir uma campanha pra as pessoas verem o seu vídeo, o vídeo dentro do Facebook, então você sobe esse. E aí, de acordo com cada objetivo, o Facebook vai buscar no banco de dados deles pessoas que estão mais propensas a ter, a executar uma ação de acordo com o objetivo que você tem. Beleza? Então tem vários objetivos aqui, mas eu já vou mostrar pra vocês aqui, já vou direto ao ponto. O que é o objetivo de conversão? Afinal das contas, a gente tá subindo essa campanha pra quê? Pra gente ter venda, né? Pra gente vender o Plano Bela, vender os produtos aqui da 7 Play Academy e ganhar uma comissão em cima da venda desses produtos, beleza? Então, venda é nada mais do que conversão. Então, toda campanha de anúncio que você for subir como afiliado, sempre você vai escolher esse objetivo aqui de conversões, porque você já fala pro Facebook que você quer um público qualificado à compra, um público que provavelmente vai comprar o seu produto, beleza? Então, tem essas duas opções aqui, tem o teste AB, caso você queira testar, né? É uma campanha, mas isso aqui é um pouco mais complexo, não precisa utilizar também, beleza? A melhor forma é seguir exatamente o que eu vou falar pra vocês. Tem essa opção aqui também do otimização do orçamento da campanha, que é o famoso CBO. O que isso significa? Isso aqui é nada mais do que você... Ó, vou ativar ele aqui. Você coloca o orçamento aqui a nível de campanha. Lembra naquele slide que eu mostrei? Então, lá no primeiro nível superior, lá a campanha, eu coloco o orçamento da minha campanha, quanto que eu quero gastar aqui. Por exemplo, quero gastar 100 reais por dia. Eu coloco aqui, aí o Facebook vai pegar esses 100 reais e ele vai distribuir para o número de conjuntos que eu colocar aqui, beleza? Então, é uma opção que você pode estar utilizando, mas eu vou te mostrar nessa aula qual é a melhor opção que nós temos, que está performando melhor, de acordo com os nossos testes. São vários testes, então eu vou mostrar que é o orçamento a nível de conjunto de anúncios, que é a estratégia que está funcionando, está performando melhor, beleza? Mas tem essa opção, vocês podem utilizar, que é o CBO, beleza? Então, vamos lá. Agora aqui na conjunto de anúncios, vamos só colocar aqui a idade, né? Lembrando que lá naquele material do Dropbox, vamos abrir aqui, então aqui dentro do Dropbox tem essa pasta aqui, dentro do Facebook, você vai em suas primeiras campanhas. Então aqui tem várias dicas, dicas de fanpage, de páginas, dicas e observações e sua primeira campanha. Então a gente vai abrir esse arquivo aqui e vamos baixar aqui. Então eu tenho esse material, acabei de baixar, aqui tem várias informações sobre a sua estrutura, né? Focada no plano dela, né? Qual a melhor forma, qual a melhor estratégia, o que a gente avalidou, informações, muita informação privilegiada aqui dentro, beleza? Mas o que eu quero, a Mari já explicou pra vocês isso aqui, e eu quero mostrar pra vocês só uma coisa que a gente precisa pegar, que são as informações do público, que é o que a gente vai precisar pra fazer a campanha, que é exatamente a segmentação de idade. Então o link da campanha já tá aqui em cima, agora eu botei a segmentação de idade, ó. Mulheres, 30 a 55, então, já vamos deixar aqui que a gente vai precisar, beleza? Outras informações que eu preciso é, qual o posicionamento, que vocês vão entender. Então posicionamento automático. Eu vou anotando tudo aqui, quando a gente for seguir lá dentro do Facebook, vocês vão entender. Então é Android, ó, 95% das vendas são em Android, então vamos subir a campanha pra Android. Então vou anotando tudo aqui. Tô fazendo aqui na hora pra vocês entenderem como que vai ser. Beleza? Então é isso. Já temos as informações necessárias. Vamos agora continuar aqui a nossa campanha. Então aqui em conjunto de anúncio a gente vai colocar, eu sempre coloco o título do conjunto, a segmentação de idade, que eu vou utilizar. Então eu vou colocar a idade, como eu coloquei aqui, 30 a 55 ou 30 a 65. Então essa campanha eu vou subir 30 a 65, vou pegar um público mais amplo. Então eu vou colocar 30 a 65, beleza? Posicionamento automático. Então eu vou colocar automático. Eu gosto de colocar assim, automático e mais Android. Então eu já consigo entender que esse conjunto de anúncios, a segmentação dele é 30 a 65, ele tá posicionamento automático e ele tá segmentado somente pra Android. Então realmente o Plano Belo é um produto que mais de 95% das vendas são no Android, então é muito melhor você já segmentar para esse público, beleza? E essa é a terceira opção. É apenas o nome do anúncio, então eu coloco a N01, tipo o anúncio 1. Então é só um rascunho agora que a gente vai começar a configuração mesmo. Então clica aqui em salvar como rascunho. Então pronto, assim que você clicar vai abrir essa janela. Então lembra que eu mostrei a estrutura, ó, tá bem aqui, ó. Aqui onde tá o mouse, ó. Então campanha, conjunto e anúncio. Então a primeira coisa que a gente configura, ó, campanha, uma campanha. Dentro da campanha tem vários conjuntos e dentro dos conjuntos tem os anúncios. Então aqui nessa parte da campanha, como a gente não vai utilizar essa função aqui, a otimização do orçamento da campanha, que é o CBO, então vai se familiarizando com essa palavra, né, CBO, vocês vão ouvir bastante nesse mercado, beleza? Então não vamos ativar ele, então é só isso. Vamos clicar aqui agora em conjuntos pra gente configurar aqui onde tá o mouse na lateral esquerda. Então a primeira coisa, a primeira configuração que a gente vai fazer aqui é a configuração do pixel, beleza? Então, olha, vamos ver. Então o pixel ele já tá atribuído. Lembrando que você tem que atribuir o pixel a essa conta de anúncio pra ele aparecer aqui. Beleza? Então, ó, pixel, plano bela. Então já tá configurado. Caso não apareça o pixel pra você aqui, caso ele peça pra você criar um novo pixel, o que você vai fazer? A gente já criou na aula passada, certo? Então a gente vai vir aqui, pixel, você vai vir aqui no configurações do negócio, pixel, pixel de plano bela, você vai clicar aqui em adicionar ativos. Então eu já fiz isso até na aula anterior, mas só pra quem não fez aí. Aí você vai clicar em adicionar ativos, vai clicar aqui na conta de anúncio que você quer adicionar esse pixel. Então você vai atribuir o pixel a conta de anúncio que você selecionar, clica em adicionar. Então ele já tava até adicionado, mas ele aparece como se estivesse adicionando de novo. Beleza? Então, assim que você fizer isso, você vem aqui e atualiza a página, que você vai ver que vai aparecer aqui o pixel dessa forma que tá aqui. Show? Então a primeira etapa, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é selecionar o evento de conversão. Tá vendo aqui? O evento de conversão. Então você vai deixar, selecionada essa opção site, que a gente vai subir essa campanha pra um site mesmo, um link específico. E agora a gente vai selecionar os eventos de conversão. O que que significa os eventos de conversão? O evento de conversão é exatamente o que que você quer que o pixel traga informações pra você. Então, o que que a gente quer? Qual o objetivo da nossa campanha? É venda, né? É conversão, como eu falei ali no começo da aula. Então, já vou aplicando ao que a gente vai fazer. Então, como a gente quer venda, a gente quer que o pixel do Facebook traga informações de compra. Então, olha aqui, detalhes aqui na direita. Acompanhe compras ou a conclusão de fluxos de finalização de compra. Por exemplo, chegar à página, obrigado, de confirmação. Então, o que que quer dizer isso? Quer dizer que eu tô falando pro pixel do Facebook que eu quero que ele acompanhe todo o histórico de compras dentro do meu link, dentro da minha página, dentro da minha página de vendas. Então, as pessoas que comprarem ou iniciarem uma finalização de compra, como tá falando aqui, ele vai trazer essas informações e vai colocar dentro da minha campanha de anúncio. Beleza? Então, só pra você entender, isso aqui, de acordo com o evento que você escolher, você só tá falando pro pixel que você quer que ele acompanhe todos os fluxos, todo o fluxo, todos os registros que tenha relacionado a esse evento que você botou aqui, você quer que ele traga pra você. Beleza? Então, vamos colocar aqui o evento de compra. Então, tem vários eventos. Adicionar o carrinho, compra, cadastro. Então, mas no nosso caso, o evento é de compra. E a gente quer vender, a gente quer dinheiro no bolso. Beleza? Então, colocamos aqui o evento de compra. Nota que aqui tá vermelhinho, tá vendo? Então, o pixel, ele fica vermelho mesmo. Assim que tiver uma movimentação de compra dentro da sua campanha, automaticamente ele vai ficar verde, porque ele já teve um registro, ele já teve uma ativação dentro do pixel. Beleza? Então, pronto. Seguimos aqui. Essa opção criativa dinâmica, não configuramos, deixa do jeito que tá. A oferta também não. Então, agora vamos aqui pra etapa de orçamento e programação. É aqui onde a gente vai colocar o orçamento desejado para subir essa campanha. Beleza? Então, vamos lá. O orçamento que a gente recomenda depende muito do seu, do quanto você tem, mas realmente, nessa estratégia que eu vou subir aqui pra vocês, um orçamento que vai funcionar bem é um orçamento de 20 a 50 reais. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui 35 reais. É só pra simular. Você poderia colocar a partir de 20 reais até 50. E aí você vai entender por quê. Eu vou explicar pra vocês mais pra frente aqui nessa aula como que a gente faz essa divisão de orçamento. Porque eu poderia muito bem, ah, eu tenho 200 reais pra colocar no dia, eu tenho 100 reais pra colocar no dia. Então, eu poderia colocar tipo 100 reais aqui. Poderia. Mas, é melhor a gente colocar, a gente pegar esses 100 reais e dividir em mais de um conjunto. Beleza? Então, a gente vai pegar, por exemplo, tem 100 reais por dia, eu vou criar, eu prefiro criar, por exemplo, 4 conjuntos de 20 reais que vai dar um total aí de 80 reais ou 5 conjuntos de 20 reais que dá um total de 100 reais por dia e aí você faz 5 conjuntos de anúncio em vez de fazer só um. Beleza? Porque quando você aumenta, você vai entender mais pra frente, quando você aumenta o número de conjuntos de anúncio, você aumenta o número de públicos. Por quê? Cada conjunto de anúncio o Facebook, ele mostra pra um público específico. Beleza? Então, assim, muita gente acha que, ah, se eu colocar 5 conjuntos com a mesma segmentação, segmentação que eu falo, a idade, que é o que a gente vai configurar aqui. se eu colocar tipo 5 conjuntos com a mesma segmentação de idade, mesmo público, não vai sobrepor, não vai aparecer um anúncio pras mesmas pessoas? Não, não vai. Cada conjunto de anúncio ele é direcionado para um público diferente, para uma amostragem de público diferente. Beleza? Então, vocês vão entender mais pra frente. Então, eu coloquei aqui 35 reais, vai começar hoje no horário que eu tô aqui agora. Então, deixa do jeito que tá. Caso você tiver subindo a campanha tipo 10 horas da noite, eu recomendo que você programe essa campanha pra ela iniciar, tá vendo a data de início? Pra ela iniciar no dia seguinte. Então, coloca tipo no dia seguinte e coloca aqui 5 e meia da manhã. Porque é melhor do que você botar a campanha pra rodar 10 horas da noite e ela rodar de madrugada e você acaba gastando um dinheiro à toa, beleza? Sem necessidade. Então, eu não recomendo você subir campanha tipo muito tarde. Sempre é melhor você programar pro outro dia e colocar pra rodar no outro dia tipo quando as pessoas começam realmente a acordar. Então, data de término não programa, deixa assim da forma que tá. Beleza? Então, é só isso. Agora, vamos vir aqui pra parte do público. Então, como a gente colocou até no título aqui do conjunto, 30 a 65. Então, a idade vamos colocar 30 30 anos a 65 mais. Beleza? Aqui em localização, Brasil deixa Brasil mesmo. Então, vamos jogar pro Brasil todo essa campanha. Alguns produtos vai estar especificando lá no material dentro da Academy. Se é melhor você excluir algumas regiões do norte, se é melhor você excluir alguns estados, beleza? Mas no plano belo vamos deixar tudo aberto. Gênero. Vamos escolher o gênero. Então, vamos colocar aqui o gênero mulheres, né? Então, produto para mulher. Direcionamento detalhado. Vamos mostrar aqui para vocês como que é. Essa opção aqui direcionamento detalhado, o que isso quer dizer? É tipo assim, você fala para o Facebook que o seu público, por exemplo, se a gente fosse subir um produto, vamos supor que esse produto é um produto para o nicho de concurso público. Então, ah, eu vou subir campanha de um produto para esse nicho. Eu vou chegar para o Facebook e vou falar, Facebook, o meu nicho é esse aqui, concurso público. público. Então, como é um nicho bem segmentado, o Facebook, ele já tem, no banco de dados dele, está vendo? 5 milhões de pessoas, 5 milhões, 700 mil pessoas que têm algum tipo de interesse, algum tipo de vínculo com o tema concurso público. Então, eu poderia muito bem vir aqui e já deixar claro para o Facebook, tipo, Facebook, o meu nicho é concurso público. aí eu já coloco aqui, aí o Facebook, ele entende, essa pessoa está incluindo pessoas que correspondem a determinado interesse. Então, aqui é nada mais do que você adicionar interesse que tenha relação com o seu produto. Então, dependendo do produto que você vai promover, vale muito a pena você testar. Mas, como o nicho de emagrecimento é um nicho muito amplo, praticamente todas as mulheres querem emagrecer, todas as mulheres querem ter o corpo de volta de quando ela é jovem. Então, todas as mulheres querem emagrecer. Então, é um nicho muito amplo, é um nicho ali que a gente acaba atingindo praticamente todas as mulheres. Então, como a gente está trabalhando com esse nicho de emagrecimento, nós utilizamos a opção de deixar aqui sem nenhum tipo de interesse. Quando a gente deixa sem nenhum tipo de interesse, o que a gente está fazendo? A gente está deixando o Facebook trabalhar, a gente está deixando o pixel do Facebook determinar qual é o potencial cliente, qual é o público mais qualificado ao comprar o meu produto. Então, ele vai mostrar para as mulheres e de acordo com que a campanha vai ser veiculada, as pessoas vão demonstrando interesse naquelas campanhas, nos seus anúncios e aí as pessoas vão entrar na sua página, vão entrar no checkout, na página de checkout, vão comprar o seu produto. Então, de acordo com essas informações, o pixel mesmo já vai fazendo o trabalho e ele vai encontrando qual é o público mais qualificado. Então, deixa aqui sem nada, não coloca nenhum tipo de interesse e deixa o Facebook trabalhar, deixa ele encontrar o público mais qualificado a comprar o seu produto. Beleza? Então, da mesma forma que a gente consegue incluir interesses, então, nessa parte de interesses vocês olharem aqui, clicar em procurar, tem muita coisa, dado demográfico, se você quiser pegar pessoas que têm nível superior, nível médio, então, já conta com o seu produto, você consegue brincar aqui e fazer alguns testes, mas isso aqui tudo é teste, você tem que testar muita coisa, tipo, interesse por interesse, sempre teste uma variável por vez, então, dependendo do nicho, aí vale a pena você explorar. Então, do mesmo jeito que tem como incluir interesses de pessoas, né, a gente também pode excluir. E aí que a gente usa uma opção, que a gente usa, inclusive, agora no nicho de emagrecimento, que é o seguinte, a gente exclui todas as pessoas, todos os usuários do Facebook que tenham algum tipo de interesse em marketing digital. Qual que é a ideia disso? A ideia é que você não mostre os seus anúncios para as pessoas que têm interesse em marketing digital, principalmente para essas pessoas não copiarem o seu anúncio, não verem o anúncio que você está criando, e também porque não faz muito sentido você anunciar para pessoas que já são da área, que conhecem anúncios e tudo mais. Beleza? Então, a gente vai tirar públicos aqui, pessoas que têm interesse em marketing digital. Então, Hotmart, mas o principal objetivo mesmo é exatamente tirar, não deixar o seu coleguinha aí, o seu amigo que também trabalha com anúncios, ver os seus anúncios e querer copiar os seus anúncios. Beleza? Então, Hotmart, Camila Porto. Então, todos esses interesses aqui que eu estou botando são interesses que são bem ranqueados aqui e tem um público bem amplo dentro do Facebook. Beleza? Então, coloquei aqui esses tipos de interesse. Beleza? Marketing digital, Camila Porto, Hotmart, V de Blog. Então, esse é o tipo de configuração que a gente faz agora dentro da nossa campanha. Beleza? Então, não adicionamos interesse e apenas excluímos interesse. Então, essas opções aqui deixam do jeito que está, não precisa mexer. Agora, vamos para a parte do posicionamento. Lembra que lá no material estava falando posicionamento automático? Então, posicionamento automático é isso aqui. O posicionamento é nada mais do que qual plataforma a gente vai direcionar os nossos anúncios. Como assim, Mota? Por exemplo, a gente direciona os nossos anúncios para Instagram, para Facebook, para Minses, beleza? Então, aqui a gente faz a configuração do posicionamento que a gente quer. Então, tem a opção de posicionamento automático que também está funcionando muito bem no plano Bela e tem a opção que é a que eu vou fazer nessa aula só para vocês entenderem que é essa opção aqui. A primeira coisa que a gente configura é editar os dispositivos. Quais dispositivos são esses? Celular ou desktop? Então, vamos deixar só para celular. Hoje, 98% das pessoas só compram esse tipo de produto no celular. Então, vamos deixar segmentado para celular e todas as plataformas aqui estão ativas, está vendo? Mas, eu gosto de tirar essa plataforma aqui é in-stream. Beleza? E essa aqui também, pesquisar. Então, essa aqui pode deixar. Então, só tiro essas duas. Deixo todas as outras. O que acontece? Você deve estar pensando, pô, Mota, mas eu vou jogar meu anúncio para plataformas, tipo, para posicionamentos que não tenham muito sentido tipo, Mensage Stories? Sim, a gente deixa. Mas, entenda que o Facebook, ele tem uma otimização, lembra que eu falei que o Pixel, ele tem uma otimização muito inteligente. E o que que acontece? Ele vai começar a gastar o seu dinheiro somente para os posicionamentos que estão performando melhor. Ele sabe, ele identifica quais são os posicionamentos que estão performando melhor. Então, ele faz isso de forma automática. Ele vai gastar, tipo, muito, muito, muito pouco dinheiro, tipo, coisa de centavos nessas plataformas aqui, tipo, Mensage Stories. E mesmo assim, gastando pouco dinheiro, às vezes, cai venda, entendeu? Tipo, está sendo muito frequente cair vendas desses posicionamentos diferentes que a gente tem. Marketplace, feed os vídeos de Facebook. Então, está sendo normal de cair venda e cair venda é muito barato. Tipo, você gasta muito pouco para cair venda nessas outras plataformas. Então, eu recomendo que deixe, tire somente essas informações que eu botei aqui. Coloca celular ou pode estar utilizando até posicionamento automático, que é uma ótima estratégia, que inclusive o próprio Facebook está querendo que todo mundo trabalhe com posicionamento automático. Porque ele quer que a gente deixe o pixel do Facebook trabalhar e aí ele acaba tentando buscar vendas, ele acaba tentando fazer vendas em posicionamentos que a gente nunca ia explorar. Beleza? Então, fizemos a configuração, agora vamos para essa última etapa que é otimização e veiculação. Nessa etapa, deixa aqui do jeito que está. Aqui nessa parte otimização para veiculação de anúncio, você coloca conversões do jeito que está. Beleza? Vamos clicar aqui em mostrar mais opções. E aqui, o período de conversão sempre deixa do jeito que está também. clica em sete dias ou visualização em um dia. Então, nem precisa configurar aqui, deixa do jeito que está. Só queria que vocês mostrar para vocês isso aqui. Então, pronto. Já configuramos todo o nosso conjunto de anúncio. Então, fizemos tudo que a gente precisava aqui. Mulheres, 30 a 65, orçamento de 35. Então, pronto. Configuramos tudo. Agora vamos para a terceira etapa que é a etapa da criação do anúncio. Então, nessa etapa de criação do anúncio, agora é onde a gente faz o criativo. Então, tem várias aulas do Tiago, da Brenda, onde eles explicam exatamente como fazer criativos que convertem. Beleza? Qual a estrutura de um criativo, vencedor, criativo que vai te gerar vendas. Então, a primeira configuração que a gente faz aqui é selecionar a página do Facebook. Então, a gente tem que selecionar a página, já está aqui. Então, já selecionamos a página. Beleza? Então, a conta do Instagram. Nesse caso, a gente deixa, a gente seleciona aqui, usar a página selecionada. Então, seu anúncio usará o nome da página. Então, lá no Instagram, os anúncios do Instagram vão aparecer o nome da página, só que aí não vai ter o Instagram vinculado. Então, não tem problema, pode subir assim mesmo. Beleza? Então, agora a gente vai ver a parte de criação do criativo. Lembrando que eu já baixei, eu já preparei aqui tudo, a copy, imagem e link. Então, já está tudo aqui, a gente preparou tudo isso na aula passada. Tem o doc, o documento, lá no Dropbox. Mostrando as copies, tem as prévias lá dos prints, lá no Dropbox, também, dos criativos que mais converteram. Então, para vocês pegarem como referência, tem todo o material já. beleza? Então, aqui agora a gente vai deixar essa opção imagem ou vídeo único. Fechar isso aqui. Vamos clicar aqui em adicionar mídia. Vamos adicionar imagem. E agora a gente vai clicar aqui em carregar imagem. Então, vamos botar aquela imagem que a gente acabou de criar na aula anterior. Ela vai aparecer aqui. Está aqui a campanha que a gente criou, que eu criei junto com vocês. Então, criem a imagem de vocês e usam a criatividade de vocês. Então, a imagem já foi carregada. Vamos clicar aqui agora em selecionar. Já está selecionada. Então, clica em continuar. Automaticamente, ela já vai aparecer aqui. Então, está carregando a imagem aqui. Então, já carregou a imagem aqui. Um detalhe que é muito importante vocês fazerem é porque o Facebook está cortando as imagens automaticamente. Está vendo? Cortar automaticamente. Então, a gente vem aqui e desabilita essa função que ele vai deixar a imagem do jeito que a gente configurou. E esse formato aqui é o melhor formato que um veste mais do que o outro. Está vendo? O anúncio fica menor, fica mais claro para a pessoa ver. Então, agora, colocamos a imagem. Agora, o primeiro passo aqui é colocar a copy do anúncio. Então, já tem o material de copy. Deixa eu abrir aqui. Então, já deixei aberto as copies lá para a gente utilizar. As copies que estão lá no Dropbox. Então, lembrando que essas copies também é interessante vocês mudarem alguma coisinha, pegarem elas e mudarem. beleza? Porque já pode ter sido marcada que vários afiliados vão utilizar. Beleza? Então, entenda bem isso. Então, vamos pegar uma copy aqui. Espera aí. Vamos pegar uma copy mais light. Métodos científicos estranhos seca gordura sem exercícios físicos. Então, eu vou utilizar essa copy aqui que ela está bem light. É uma copy que converteu bastante. Beleza? Método científico estranho chega ao Brasil. Então, eu vou explicar para vocês aqui. O Thiago Abriendo também já explicou a estrutura, mas eu vou explicar aqui na... direto aqui do Filhos do Facebook de acordo com a minha experiência. Beleza? Então, vamos colocar aqui essa copy. Só vou colocar aqui o emoticonzinho que é o nosso CTA que a gente chama. Esse emoticul aqui tem o objetivo de call to action que a gente fala, que é o chamada para ação. Então, a gente tem que colocar que ele induz, a pessoa entende que ela tem que clicar. A hora ela vê essa setinha que ela tem que clicar em alguma coisa. Tem que clicar na imagem, no botão. Beleza? Então, esse é o nosso CTA. O CTA geralmente a gente escreve tipo, clique em saiba mais. Mas nesse caso aqui a gente deixou só a setinha e está funcionando muito bem. Então, a headline que é o nosso título. Vamos colocar aqui o título. Então, não tem segredo. Beleza? Então, é bem simples. E a descrição, vamos copiar aqui a descrição. responda a esse teste e descubra o guia de emagrecimento mais poderoso de 2019. Que teste é esse? Então, se vocês verem lá, como eu tinha mostrado para vocês, o plano Bela, a gente sobe, a gente está direcionando ele primeiro para um quiz. A gente tem essas duas estruturas de funizo. Primeiro, Facebook quiz, que é o nosso pré-sell. Depois, esse quiz vai para a página de vendas. Ou, Facebook message, o manichat, no caso. Então, pode subir para o manichat, página de vendas ou página de vendas botão fechado ou página de vendas botão aberto. Então, essas informações aqui estão dentro do material. Beleza? Então, já colocamos aqui a nossa copy. Então, vou até tirar uma setinha aqui para ficar mais bonitinho só. para ficar só uma, um CTA, uma setinha. Então, a gente tem aqui o nosso criativo de anúncio. Essa copy, como vocês podem ver, é uma copy bem simples e light. Então, ela não deixa claro do que se trata o produto. Não tem como o Facebook bloquear o seu anúncio por causa dessa copy aqui, porque não tem nada de mais. Vamos para a segunda etapa. A segunda etapa é a imagem. A imagem é responsável por mais de 70% do anúncio. Então, essa imagem, ela é bem estratégica e ela desperta os gatilhos que a gente quer despertar, que é os gatilhos de curiosidade. Ela gera atenção e ela já dá conexão com a pessoa. Como que isso acontece? Esse material, esse suco aqui, já mostra, a cabeça dela já vai entender que é algo natural, que é algo diferente, né? Então, já desperta a curiosidade e aqui automaticamente já deixa claro essa segunda etapa da imagem aqui, que é algo para emagrecer, algo para perder barriga. Perder barriga é uma objeção muito grande, é uma dor muito grande que as mulheres têm. Beleza? Então, só dela olhar a imagem, ela já sabe do que se trata, mesmo se na copy não fala que é de algo de emagrecer. Como eu sempre falo, todos os produtos que eu trabalho, se o nicho é emagrecimento, você tem que deixar, você tem que utilizar a palavra emagrecimento em alguma parte do criativo. Então, aqui na headline a gente deixa claro, emagrecimento é express, descubra o plano perfeito. Então, a pessoa com a imagem, ela já tem a congruência do que que é, lembrando que esse anúncio também dá congruência com o produto, com o plano do plano Bela, que é um plano de dietas, que as mulheres vão estar fazendo, então tem congruência com o produto. Aqui deixa claro o que que é o produto, tipo a headline, a pessoa, as primeiras coisas que ela vai ver é a headline, e a imagem. Então, emagrecimento, ou para ver a imagem, já associou, que é um produto para emagrecimento e já despertou curiosidade porque a cópia, método científico estranho, chega ao Brasil. Então, isso aqui é só para dar, tudo é conectado, a cópia é conectada na imagem e a headline é conectada na imagem e na cópia. Então, tudo aqui dá congruência e um justifica o outro. Então, a imagem e a headline já justifica por que que a cópia está método científico estranho. a pessoa já associa, já entende e ela já fica curiosa para saber o que é. Beleza? Então, esse modelo de criativo é um modelo de criativo que funciona muito bem, que é um modelo bem light, que é bem difícil a gente ter algum tipo de bloqueio nesses criativos em si. Tipo, tipo de bloqueio, tipo, do anúncio não dá para ser aprovado e dele não ser aprovado, o Facebook colocar lá que ele não foi aprovado porque não segue as políticas. mesmo tendo essa imagem aqui da mulher e tal, só de ser desenho a gente consegue driblar aí a análise do Facebook. Beleza? Então, agora a próxima etapa é colocar o link. Então, lembrando que o link é aquele link lá do Makepage, lá da nossa campanha do Facebook. Então, está aqui o link. Beleza? Então, pega o link do Makepage, eu tinha salvado já. Então, vamos colocar o link aqui. E essa última opção aqui, exibir link, eu recomendo. aqui é o que vai aparecer aqui em cima. Está vendo? O Makepage. A gente pode alterar. Então, vamos colocar aqui sempre magra.com. Sei lá, para dar congruência com a página e para deixar claro do que é. Mas sempre magra vai ficar muito agressivo. Então, vamos colocar magra, mulher magra.com. Ou você pode colocar assim, uma estratégia que a gente utiliza bastante. ou mulher magra.com. Ou é isso aqui, mais de 7.687 mulheres pontos satisfeitas.com. Então, está vendo? Isso aqui também gera uma estratégia muito boa que acaba dando conexão e acaba fazendo com que as mulheres despertem mais interesse ainda no produto. mais de 7.697 mulheres satisfeitas. Aí a pessoa não sabe, vai aparecer satisfeita. Mas ela já sabe, opa, tem muita mulher que está já associada a esse produto. Então, isso aqui ajuda. É uma prova social já. Que é uma estratégia que a gente recomenda você estar utilizando. Beleza? Então, pronto. O botão, a chamada para a ação aqui é saiba mais. Sempre deixa saiba mais. Beleza? E já está tudo configurado da devida forma. Então, já configuramos o nosso criativo. Vamos vir aqui. Vamos clicar em fechar para a gente entender aqui agora a nossa estrutura. Então, o criativo pronto. Vamos ver a prévia aqui. Então, o criativo vai ficar exatamente dessa forma no celular. Conjuntos. E agora, aquilo que eu falei. Vamos supor que em vez de a gente colocar o orçamento total em uma campanha, a gente vem aqui e diversifica em mais campanhas. Então, eu vou duplicar essa campanha. E nesse caso, o que eu vou fazer? Vamos subir aqui cerca de quatro campanhas para totalizar cinco. Então, essa parte aqui depende do seu orçamento. Só entenda isso. Ah, eu tenho R$100 por dia. Então, R$100. Eu recomendo que você pegue esses R$100 e diversifique para o número de conjuntos com R$20 de orçamento. Beleza? Que aí você vai conseguir ter uma amostragem de público maior como eu expliquei ao decorrer da aula. Então, só para deixar claro como que você vai se organizar para subir a sua primeira campanha em relação ao orçamento. Beleza? Então, vamos supor, você tem R$100 por dia. Ah, eu tenho R$100 para investir por dia nas minhas campanhas. Qual é a melhor forma que eu tenho? Você vai pegar R$100 e você vai dividir ele por R$20, que é o orçamento mínimo por conjunto que eu falei para vocês. Então, vai dar cinco conjuntos de R$20. Beleza? Então, de acordo com o seu orçamento você vai fazer esse calvo. Ah, eu tenho R$200 por dia, ontem, eu consigo investir R$200 por dia durante, sei lá, sete dias. Então, R$200 você vai dividir por R$20. Então, vai dar dez conjuntos de R$20. Aí, você pode fazer diferente um pouco. Ah, tem R$200, então, vou pegar esses R$200 vou dividir para conjuntos de R$35 de orçamento. Entendeu? Então, o R$20 ou R$35, isso aqui vai, igual eu falei, pode colocar até R$50, que é nesse tipo de produto no plano Bela é a estratégia que mais performou para a gente. Então, aqui vai dar cinco conjuntos quase seis, mas não fecha exato. Então, o R$200 vai fechar melhor com, por exemplo, conjuntos de R$40. Vai dar cinco conjuntos de R$40. beleza? Então, faça esse cálculo aí para entender mais ou menos quanto de orçamento você vai utilizar em cada conjunto. Beleza? Mas entenda que a melhor estratégia é você ter mais conjuntos em vez de ter só um e aumentar o orçamento só desse conjunto. Beleza? Porque vocês têm que entender qual que é o sentido disso. Que cada conjunto aqui, o Facebook, ele vai jogar para um público diferente. Não vai ter sobreposição de público, do Facebook mostrar o mesmo anúncio para, por exemplo, o anúncio que está aqui, ele vai mostrar para o público que está aqui, para estar aqui, as mesmas pessoas vão ver os mesmos anúncios? Não. Cada conjunto aqui é um público diferente. Então, é uma mostragem de público diferente. Beleza? Então, entenda isso. Então, tem um, então tem cinco conjuntos de anúncios, eu botei R$35, cinco vezes R$35, dá R$175, por dia. Então, eu estou só simulando aqui, eu poderia colocar até mais aqui, vou colocar logo R$40, para fechar R$200 por dia. Mas, entenda que se precisar colocar R$20, não tem problema. Coloca R$20 por conjunto. E aí, se você tiver mais dinheiro também para investir, você pode colocar menos conjuntos e colocar até um orçamento de R$100, por conjunto. Então, pode estar botando, mas aí você vai acabar gastando mais. E, entenda que cada pessoa, cada produto tem clientes e os clientes têm perfis comportamentais diferentes em cada etapa, em cada dia da semana. Por exemplo, o nosso cliente, a nossa persona do Panobela, o nosso cliente, ela não tem dia que as vendas não são boas, entendeu? É padrão. Então, na janela de sete dias, de segunda a segunda, de segunda até domingo, então, em sete dias, em uma semana, cada dia o nosso público tem um tipo de perfil diferente. Então, por exemplo, o dia que tem jogo da Libertadores é o dia que a gente tem um pico de vendas porque as mulheres estão sentadas no sofá ou deitadas na cama enquanto o Mário está assistindo o jogo. E aí, é a hora que elas vão lá e começam a comprar mesmo, vê um anúncio na internet, compra, e aí, essa hora, a gente tem um pico de vendas. Então, entenda isso. E o que acontece? Se você jogar um orçamento muito alto sem que você consiga segurar esse orçamento ao decorrer da semana, você vai acabar gastando cartucho, você vai acabar gastando o seu dinheiro em um dia que, às vezes, não é um dia tão bom. Por exemplo, um dia que não é tão bom no início do Plano Bela, na segunda-feira. Incrível que pareça, segunda-feira, vende, mas não é o dia que mais vende. Então, o dia que mais vende é na quarta-feira, justamente por causa do jogo da Libertadores. Então, por exemplo, você pega e joga muitos orçamentos numa segunda-feira, aí você vende, mas não vende tanto, igual você ia vender nos outros dias. por isso que é melhor você começar com orçamento devagar, um orçamento por conjunto mais baixo e deixar o Facebook ir trabalhando, além de você conseguir manter o seu custo por venda ali com valor razoável e não aumenta muito o seu custo por venda, não deixa o seu custo por venda tão alto ao ponto de você perder o controle e acabar não ficando no lucro e ficando no prejuízo. Beleza? Então, entenda que o próprio Facebook quer que a gente trabalhe com orçamentos baixos em cada conjunto para que ele tenha ali a janela de sete dias para ele dentro dos sete dias você vai conseguir analisar porque você já pegou o perfil comportamental do seu cliente em todos esses dias. Beleza? Mas tem muita gente que sobe campanha com orçamento muito alto e dependendo aí do ticket do produto e pode ser uma boa, mas garanto que tem dia que o CPA vai subir e não vai valer a pena. Em todas essas sacanhas dessas dicas que eu estou passando são dicas que eu tenho há três anos já de experiência fazendo isso aqui e eu estudo, eu participo de alguns grupos inclusive de pessoas lá de fora. Lá de fora, então eu estou sempre em contato com os maiores gestores de tráfego do mundo. Então, tudo que eu passo aqui são estratégias validadas e é a melhor forma para você que está iniciando como afiliado, que está começando nesse mercado. Então, a gente quer que você performe da melhor forma possível, não por isso que eu estou... A gente testa, gasta muita grana, tipo centenas de milhares de reais só para testar, só para validar e trazer informações validadas para que você consiga ter resultado. Beleza? Então é isso. Acredito que deu para entender como subir uma campanha. então já está aqui a nossa campanha, nosso conjunto de anúncios, nossos anúncios. Então agora, eu vou clicar aqui em revisar e publicar para mandar para análise e agora é só clicar em publicar. Logo depois é só aguardar a campanha ser ativada e aí caso ocorra algum problema tipo aquele que eu mostrei nas aulas anteriores onde eu falo caso a conta seja desativada o Facebook está verificando o cartão então é só fazer aquela verificação de cartão mas na hora a gente já recebe aqui a notificação. Eu vou atualizar a página aqui. Vamos ver. Vamos ver. então pronto a campanha está em análise agora é só aguardar. Então acabamos de subir a nossa primeira campanha de anúncios beleza? Então aguarda aí e a campanha vai começar a ser veiculada e aí você vai ter que aprender um pouco sobre as próximas etapas que eu vou ensinar nas próximas aulas que é análise e escala de campanhas beleza? Então nessa aula era só isso mesmo então bora junto e até a próxima aula. Tchau 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 Tchau